A partir da próxima quinta-feira, quase 9 mil famílias de pequenos produtores começam a receber o pagamento do programa de aquisição de alimentos. Esses agricultores familiares que venderam os seus produtos entre os dias 17 de julho e 19 de agosto, vão receber um total de 3 milhões de reais por meio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Os produtos adquiridos dos agricultores familiares são destinados a pessoas em situação de insegurança alimentar, creches, asilos, restaurantes populares, cozinhas comunitárias, bancos de alimentos e instituições públicas ou filantrópicas de ensino. De Brasília, Luana Karen. Legenda Adriana Zanotto